Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês seja abençoado. Pessoal, eu não poderia deixar de falar desse assunto, até porque nós estamos nos aproximando do momento em que decidiremos o futuro do nosso país, ano que vem, 2022, temos eleições, eleições importantíssimas, creio que seja uma das mais importantes da história, onde decidiremos se vamos continuar trilhando o caminho de virtude, um caminho bom para o Brasil, um caminho onde vamos deixar um país melhor para os nossos filhos, ou se vamos voltar a um antigo caminho, ao caminho da corrupção, ao caminho do desvio de dinheiro público, ao caminho das mamatas para políticos, tá? É isso que nós temos que decidir. Precisamos eleger um congresso que seja comprometido com o crescimento do Brasil, precisamos manter o presidente que temos. Com o apoio do congresso, ficará muito mais simples e mais fácil governar. Uma vez que, para conseguir aprovar qualquer reforma atualmente, o governo tem que abrir os cofres e soltar verbas, tem que negociar com partidos, com um congresso comprometido, um congresso onde a maioria, a base governamental seja a maioria, nós teremos uma vida muito mais fácil. A aprovação de reformas muito mais facilmente, tudo isso tem que ser pensado, tá? O que eu venho falar aqui hoje? Nós temos um um novo método sendo utilizado aí pelo ex-presidente, o candidato do PT, que nós sabemos qual é a índole dele, ele está utilizando a tática do que? Olha, precisamos ganhar o voto dos evangélicos, tá? Então ele está se utilizando de algumas táticas. Eu vi e gostei do que Silas Malafaia falou. Tem uma notícia que fala sobre isso e eu vou colocar aqui, mas, além disso, além do que Malafaia falou, eu vou colocar algo para vocês aqui, que pode ter passado desapercebido para muitos, mas que é de extrema importância que você tenha noção do que o PT está preparando, tá? Então eu vou colocar aqui na tela. Só antes, queria pedir a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um like aí, deixa um comentário que é importantíssimo, tá? Nós precisamos ter o maior alcance possível e isso só é possível com sua ajuda. Nós precisamos alcançar o maior número de pessoas, precisamos levar o que está acontecendo para o maior número de pessoas, uma vez que temos eleições. Para isso, eu peço que você se inscreva no canal e que você curta a nossa página no Facebook também, tá? É importantíssimo, é o primeiro link da descrição. Segundo link e terceiro link da descrição são cursos em parceria com o canal. Clica no link e tira todas as suas dúvidas. Quer trabalhar com trading? Clica no segundo link aí, o curso Turbo Binary. Quer aprender a trabalhar em Home Office? Clica no terceiro link, tá? É importante, todos eles vão do básico ao avançado e te ensinam passo a passo, tá certo? Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. E não vai, não vai ser fácil, tá? Mais uma vez eu afirmo para vocês, não será fácil. Temos uma luta grande, é por isso que eu tenho insistido com vocês. Compartilhem os vídeos, não só os meus, de todos esses youtubers da direita, compartilhe. É importantíssimo, precisamos chegar no maior número de pessoas possível, somos 210 milhões e precisamos alcançar a maioria deles, tá certo? Então, compartilhem aí que é importante demais. Lula não vai enganar o povo evangélico, afirma Malafaia, e eu creio que não vai. Alguns serão. Eu posso afirmar categoricamente que alguns evangélicos serão, sim, enganados. E eu já vejo essas pessoas sendo enganadas. Tenho amigos que se dizem evangélicos e que vão votar em Lula. Fazem campanha para Lula. Então, há sim evangélicos que serão enganados. Mas o nosso trabalho é o quê? Abrir os olhos dessas pessoas, tá? Em busca do apoio de evangélicos para as eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento religioso no fim de semana, no qual afirmou que assistiu a cultos durante o tempo em que esteve preso. A iniciativa do petista, no entanto, foi criticada pelo pastor Silas Malafaia, que afirmou que Lula não vai enganar o povo evangélico. A esquerda não engana mais a gente. Esse negócio de querer abrir a Bíblia, levantar mãozinha, não funciona mais. Meu irmão, nós não somos mais trouxas. A esquerda é contrária a todos os nossos princípios ideológicos e isso é um fato. A esquerda, tudo que os evangélicos defendem, tudo que os evangélicos têm como fundamental, a esquerda é contra. É impossível se misturar. São como água e óleo. Mas ele quer se aproveitar disso. Ele quer se aproveitar das pessoas ingênuas. E são essas pessoas que são o nosso alvo, tá? Nós temos que mostrar a elas. O PT votou contra tudo aquilo que temos como princípio básico e não abrimos mão. Lula não vai enganar o povo evangélico. No evento, Lula chegou a dizer que a religião pode ser feita com muita verdade e ninguém precisa utilizar a boa fé dos outros. Vejam só. Aí eu fui pesquisar sobre o assunto. Eu já me recordava de umas reportagens. E resolvi pegar uma para mostrar, para ilustrar para vocês que não é de agora. Não é uma coisa nova. Eles já estão preparando isso há algum tempo. Lula orienta PT a criar núcleos evangélicos. E partido quer construir, vejam só. Partido quer construir interpretação da Bíblia. Certo? Eles querem dar uma nova interpretação para a Bíblia. O crescimento da população evangélica no país e sua participação decisiva nas eleições de 2018. A estimativa do Datafolha aí é uma estimativa que não dá para confiar, mas está na reportagem. Eu vou citar aqui. Aponta que Jair Bolsonaro teria recebido até 69% dos votos do eleitor que se declarou evangélico. Fez a direção do PT incentivar a criação de núcleos evangélicos nos diretórios estaduais para tentar buscar uma reaproximação com esse público. A ação foi decidida no primeiro encontro nacional do núcleo de evangélicos do PT realizado em abril do ano passado e reforçada pelo ex-presidente Lula nas conversas que tem feito com lideranças regionais desde que passou a viajar pelo país após deixar a prisão. E vale salientar, deixar a prisão. Ele estava preso. O partido já conta com núcleos evangélicos em 18 estados brasileiros. Então qual que é a tática, a grande tática deles? Se infiltrar. Se infiltrar para pegar aquelas pessoas mais ingênuas. Aquelas pessoas que não buscam saber das coisas, que não têm aquele apreço pelo conhecimento. Essas pessoas são alvo. São as pessoas mais fáceis de iludir, de manobrar, de utilizar a sua boa-fé. Esse é o grande alvo do PT. E infelizmente nós temos muitas pessoas assim. Por isso que é tão necessário fazermos o trabalho de abrir o olho das pessoas. Segundo carta divulgada no site do partido no último dia 8 de janeiro, os núcleos terão por objetivo fortalecer espaços de atuação e formação de evangélicas e evangélicos, filiadas e filiados e simpatizantes ao PT, apoiar, participar e dialogar com movimentos sociais, criar espaços de acolhimento, inclusão e afeto a todas as pessoas, especialmente aquelas em sofrimento, e contribuir na reconstrução de modos de leitura e de interpretação da Bíblia. A palavra de Deus que nos capacitem para atuarmos conforme a sabedoria do Espírito e os ensinamentos de Cristo, desenvolvendo práticas libertárias, inclusivas e plurais em nossa comunidade de fé e no mundo. Todos vocês já devem ter ouvido falar sobre teologia da libertação. Eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre teologia da libertação. Eu recomendo que você assista a esse vídeo. Recomendo também que você pesquise sobre o que é a teologia da libertação, como eles atuam, tá? O pessoal que defende esse tipo de teologia, como eles atuam e como eles tentam mudar a igreja de dentro para fora. Como eles tentam mudar o núcleo evangélico, núcleo católico de dentro para fora, tá? Eles vêm fazendo isso já há décadas. E é importantíssimo, é importantíssimo que as pessoas estejam cientes de que eles estão atuando já há algum tempo, não é algo atual. Por isso, muitas vezes você vai ver pessoas em cargos de alta posição defendendo partidos como o PT. Socialismo, comunismo e cristianismo, eles são antagônicos. O cristianismo não consegue existir onde há o comunismo. E isso é um fato. Cristãos são perseguidos. Por isso, é tão importante abrir os olhos das pessoas. E não é só o PT que está fazendo. Vocês vão ver aqui, ó. Eles estão dizendo, por exemplo, que o PT nunca apoiou o aborto. Tá bem aqui, ó. Quer ver, ó. Temas como aborto, legalização de drogas e união homoafetiva afastam, na visão da petista, o partido dos valores evangélicos. A pauta de costume nunca foi a pauta central do partido. Existimos para defender o povo brasileiro, tá? Os evangélicos criticam que há uma exacerbação deste lado, um incentivo. Nunca fizemos isso. Apenas defendemos o direito das pessoas, a diversidade. Isso é fundamental, tá? Deixa eu só... Tem uma parte que eles falam aqui. Dessa questão em si. Do aborto. Dizendo que o PT nunca apoiou. Nunca apoiou a questão do aborto. Só votaram a favor sempre. De tudo que era relacionado a isso. Tá? Então, eles mentem na cara de pau. Eles não negam. É, eu não vou achar agora. Eu não deixei marcado. É... Mas, é... Eu vou mandar esse link aqui lá no canal do Telegram pra que vocês vejam a reportagem inteira. Porque não é só o PT. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Movimento também no PC do B. Deixa eu só ver se é aqui. Não, não é. Antes mesmo da intensificação da procura do PT por interlocução com a população evangélica, outro partido de esquerda já havia iniciado a formação de núcleos, visando tal público. A partir do Maranhão, único estado que governa, o PC do B vem trabalhando para destacar os evangélicos nos seus quadros. É fato que o segmento evangélico amplo, principalmente o movimento ligado ao neopentecostalismo, está mais ligado ao governo Bolsonaro. Não estamos colocando esse fato em uma conta política. Não é uma estratégia política. É um processo de amadurecimento natural dos próprios evangélicos que estão nesses partidos de esquerda de terem sua identidade. De não serem taxados de bolsonaristas simplesmente por serem evangélicos. Não vejo como uma estratégia de ocupação de espaço, mas um movimento de quem já é progressista e está se sentindo incomodado com essa tentativa de se colocar como um sinal de igualdade entre evangélicos e bolsonaristas. Então você vê, é um movimento que já está se espalhando por toda a esquerda. Não é só o PT. E isso é importante frisar. Você vai ver partidos como o PSB, você vai ver partidos como o PC do B, vai ver partidos como o PSOL tentando se infiltrar dentro das igrejas, dentro do meio evangélico, para destruir aquilo que vem sendo construído. Eles têm que destruir de dentro para fora. Essa é a grande tática deles. E o trabalho que nós temos que fazer é o quê? Justamente, tá? E, ó, inclusive, vou colocar até aqui esse texto aqui, ó, essa parte aqui, ó. Jerry critica o que chama de apropriação da fé pelo governo federal, tá? O governo e uma parte de porta-vozes que se autoproclamam evangélicos processam conceitos que nada têm a ver com o evangelho. Estão pautando conteúdos ideológicos e políticos, buscando se ancorar na fé, na Bíblia, sem a menor relação com os preceitos cristãos. Uma manipulação muito forte desses autoproclamados evangélicos, que defendem uma agenda de barbares. Vejam só, é isso que eles acham dos evangélicos, mas querem se infiltrar no meio dos evangélicos para conseguir votos, tá? Caindo em contradição com os fundamentos cristãos, tá? Então vocês vejam, o link vai estar lá no canal do Telegram. É importante você estar lá para ler completo aqui, tá bem? Essa reportagem, em especial, eu estarei mandando lá. Então vocês vejam bem, a tática que eles estão usando, se infiltrar no meio evangélico, eles vão destruir toda essa base que vem sendo construída, porque eles defendem pautas totalmente contra aquilo que o cristão defende. Pautas que beiram a loucura, tá? E eles defendem. Basta você olhar o tipo de coisa que eles defendem para ver que eles não conseguem se misturar. É como água e óleo. Mas, assim como o mestre deles, eles são sorrateiros, tá? Então eles vão tentar devagarinho, através do engano, da mentira, muda uma vírgula aqui, tira um acento dali, interpreta de uma maneira diferente, e, assim, eles vão mudando e vão moldando aquilo, as interpretações bíblicas ao gosto do povo. Olha, mas não é assim, não é bem assim, como o pastor disse. Nós podemos fazer assim, assim, assim. Então eles vão sempre tentar mudar e moldar para favorecer a eles. E isso é uma tática muito perigosa. É por isso que nós temos que estar de olhos abertos, tá? E sempre alertando as pessoas. Porque vai ser uma luta intensa ano que vem. Podem se preparar. Vocês verão, podem apostar no que eu estou falando. Vocês verão, no meio evangélico, muitas e muitas vozes se levantando. Eu vou citar apenas uma, uma voz que se diz de esquerda, do meio evangélico, cantor da Igreja Adventista, Leonardo Gonçalves. Então nós temos aí vozes que se levantarão, tá? Para tentar destruir aquilo que está sendo construído. E é por isso que eu peço a você, compartilhe esse vídeo. Mostre para os seus amigos. Convide-os a conhecer o canal. Não só o meu, aos canais de direita em si. Canal do pastor Silas Malafaia. Tentem analisar de modo, olha, mas ele não é da minha religião. Não, analise o que ele está falando. Pensa assim, olha, ele não está pregando para mim. Eu vou analisar o que ele está falando. Quando você começar a fazer isso, aí você vai ver que muito do que ele fala, a maioria das coisas que ele fala, ele tem razão, tá? Mesmo você não sendo da denominação dele, você pode analisar e ver o que ele está falando. Você tem capacidade, ao contrário do que a esquerda diz, você tem capacidade sim de analisar o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Então eu peço a você, peguem, assistam e analisem, tá? Analisem porque é muito importante, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí e até a próxima.